O que que é isso aqui, Caio? Granola. E o que que é? O que que é? Eu não sei o que que é. Granola, vô. Ó, pra você dar uma olhada. Dá uma olhada pra você ver. Abre aqui pra você ver. Não, pode jogar fora. Pode jogar fora. Por quê? Pegou fora do saco, não vai voltar aqui dentro. Ah, é? Tá tudo bem. Oxi. Tá tudo bem. Você quer comer assim? É, pode comer. É grão natural pra limpar o organismo, esse grão. Gostou? Não gostou? Sabe o que que é isso? O que? Atraso de vida. Granola faz bem pra saúde. É, atraso de vida. Não é. Ó. Porcaria.